Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Thalita, eu moro na Coreia há 16 anos e hoje eu vou compartilhar com vocês assuntos de família. Hoje eu vou falar sobre os meus sogros. Recentemente eles ficaram sem falar comigo, eu precisava, assim, fazer uma coisa que eu não fiz durante esses 16 anos aqui na Coreia. Não foi fácil, assim, pra mim, mas eu precisava como que dar um grito, sabe? Aqui na Coreia eles faziam uma cerimônia para os seus antepassados no aniversário de falecimento e também dois feriados aqui da Coreia, que é em fevereiro e em setembro. E esse ano eu decidi não ir nessa reunião. Foi a primeira vez em 16 anos que eu não fui, pra quem não sabe, a Nora, ela precisa participar. É uma falta de respeito enorme a Nora não ir. É obrigação mesmo, não tem como, só se você realmente estiver muito doente, acontecer alguma coisa muito grave, pra você não ir na casa da sua sogra nessas datas. Eu já fiz um vídeo explicando sobre essa cerimônia, pra eles é algo muito importante, eles acreditam que os espíritos vão vir comer lá a comida que eles prepararam e toda aquela coisa. Então, pra eles é algo muito importante e é uma obrigação da Nora estar presente. Mesmo não gostando de participar, eu sempre fui, nunca faltei em nenhuma reunião. Só que esse ano eu não quis ir, caiu bem no meu aniversário, dia 29 de setembro. Então, eu decidi ficar quieta aqui no meu canto, liguei pra minha sogra e falei pra ela que eu não queria ir. E aí a gente conversou um pouco, ela ficou chateada comigo. Eu liguei pro meu sogro, ele não atendeu, daí mandei mensagem, ele não respondeu. E eu não fui, o Luiz foi com os meninos e eu fiquei em casa. Porém, depois, os meus sogros, eles ficaram três semanas sem falar comigo. Eu liguei, eles não atenderam. E aí eu fiquei incomodada, né, com essa situação. Porque é assim, gente, eu sempre fui participar de tudo. Eu sempre tentei agradar, sabe? Eu sempre tentei seguir o ritmo deles. Porém, nos últimos anos, né, nos últimos tempos, eu tô percebendo que ninguém tenta me entender. Ninguém nunca faz uma ligação pra mim perguntando como eu tô, como as coisas estão, se tá tudo bem, se eu fico doente, se eu melhorei, sabe? Eu sinto que ninguém, assim, se importa se eu tô bem ou se eu tô mal. E isso começou a me pegar nos últimos tempos, sabe? Ninguém nunca se importou comigo, como eu tô, como eu não tô. E eu não consigo disfarçar. Eu sou assim, se eu tô bem, eu demonstro que eu tô bem. E se eu não estou bem, eu demonstro que não estou bem. Então, várias vezes, eu já fui na casa deles, eu não estava bem. Eu demonstrei que não estava bem, porque eu não sei mentir. Se eu estiver com raiva, se eu não estiver legal, a pessoa consegue ver no meu rosto que eu não tô bem, que tá acontecendo alguma coisa. Porque eu demonstro, assim, voluntariamente. E mesmo ele sabendo que tem alguma coisa de errado, ninguém nunca me pergunta nada, sabe? Todo mundo faz vista grossa. E eu tô muito chateada com essas coisas ultimamente. Recentemente, do final de 2022 pra 2023, eu fiz um tratamento aqui na Coreia pra depressão. Eu fiquei muito depressiva no final do ano passado. E eu tive que fazer um tratamento. Então, eu comecei a fazer esse tratamento pra depressão. Eu tomei remédio pra dormir. Então, foi um tratamento meio longo. Foi meio chato. Eu não gostei muito. O tratamento me deixava muito sonolenta. Então, aquilo tava me fazendo um pouco mal. E meu marido sabia disso. Inclusive, nós tivemos que fazer uma consulta juntos. Porque o médico queria trocar o tratamento pra um mais forte. E aí, ele pediu pra... O meu marido me acompanhar. Porque ele queria explicar pro meu marido porque que ia trocar e tudo mais. Então, nós tivemos que fazer uma consulta juntos. E depois da consulta, meu marido não perguntou se eu tava bem, se os remédios estavam ajudando, como que tava o tratamento. Eu fiz o tratamento durante meses. E até hoje, ele não perguntou como foi o tratamento. Se ajudou, se melhorou, se piorou. E muitas coisas acontecem aqui comigo que a família dele sabe. Mas ninguém pergunta pra mim. Ninguém quer saber como realmente eu tô. As crianças também estão numa fase muito delicada. Os gêmeos estão passando de infância pra adolescência. O Yusu já é adolescente. Eu fico preocupada com algumas coisas. Eu e o Luiz, nós não temos um diálogo. Que eu acho muito importante dialogar, os pais dialogarem em relação às crianças. Como fazer, como educar, como estar presente nessa fase da vida deles. Eu acho muito importante os pais conversarem sobre isso. E nós não temos esse diálogo. Simplesmente, o Luiz, ele tem preguiça de me ouvir. Então, eu não gosto de chamar ele pra conversar. Porque ele não responde, ele tem preguiça de me ouvir. Então, eu não converso. E essas coisas vão me deixando muito agoniada. E os meus sogros, eles sabem, assim, que as coisas não andam bem. E também juntou aí com esse tratamento que eu fiz. Que ninguém se importou em saber como eu tava. Então, nesse feriado, eu queria mesmo chamar a atenção, sabe? Eu queria falar, oi, eu não estou legal. E aí, também, caiu bem no dia do meu aniversário. E aí, eu aproveitei a deixa e falei que não ia, que eu queria ficar sozinha no meu aniversário. Mas, no fundo, eu queria chamar a atenção deles. Porque uma Nora não ir nesse encontro é uma coisa muito, muito, muito séria. É mais fácil a irmã do Luiz não ir do que eu. E eu sou a única, Nora. Então, é uma coisa bem séria eu não ter ido nessa reunião. Por isso que eu não fui, que era realmente pra chamar a atenção. Só que eles ficaram sem falar comigo por causa disso. E eu não gosto de ficar num clima, eu não gosto de ficar nessa situação indefinida. Sem uma conversa. E aí, como ninguém me ligou pra perguntar a real causa de eu não ter ido participar, eu tomei um fôlego e fui até a casa deles pra conversar. E aí, eles me receberam. Eu fiquei lá duas horas conversando com eles. Eu soltei, assim, tudo que tava dentro de mim. Tudo, 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 tudo que eu vinha aguardando há muitos anos. Eu soltei, falei pra eles muitas coisas que eu estou incomodada. Coisas que estão me fazendo mal. Muito tempo que eu fico guardando as coisas. E agora as coisas estão me deixando doente. Falei pra eles que eu fiz o tratamento pra depressão. Falei pra eles sobre as minhas angústias. As coisas que eu tenho passado. As coisas que eu passei. Enfim. Eu abri todo o meu coração, assim, pra eles. E eles me ouviram ter essa oportunidade pra falar uma coisa pra eles também. Porque os meus sogros, eles sempre falaram pra mim que eu tinha que levantar as mãos pro céu. Porque eu não precisava trabalhar. Que muitas mulheres precisavam trabalhar pra ajudar o marido em casa. E eu tinha que levantar as minhas mãos pro céu que eu não precisava trabalhar. Eles adoravam falar pra mim que eu fiz um bom casamento. Você fez um bom casamento. Eles adoravam falar pra mim que eu tive sorte. Como se eu tivesse vindo da rua. E eu não gostava que eles falassem isso pra mim. Eu nunca gostei. Porque eu tinha a minha vida. Eu tinha uma vida confortável. Eu estava estudando. Eu ia entrar na faculdade. Então, às vezes, eles falavam essas coisas pra mim. Colocando o Luiz, assim, lá em cima e eu lá embaixo. Porque a verdade, pessoal, é que muitos sogros coreanos, eles são assim, sabe? O marido, ele sempre tá lá em cima e a mulher, ela tá lá embaixo. E eles nunca perguntaram da minha vida. Eles nunca perguntaram da minha família. Eles nunca perguntaram nada de mim. E aí, eu aproveitei essa oportunidade e falei pra eles, olha, eu deixei o meu país numa época que eu era muito nova, que ninguém sabia onde era a Coreia. Eu vim pra cá, aprendi o idioma, eu aprendi as tradições, aprendi a cultura. Eu achava que era o meu dever aprender tudo rápido. Eu queria agradar vocês. Eu queria agradar meu marido. Eu queria ser uma boa mãe. Eu queria ser uma boa esposa. Então, eu fiz todo o esforço. E eu deixei a minha vida no Brasil. Eu não vim pra Coreia porque eu não tinha o que fazer no Brasil. Só que depois de chegar aqui na Coreia e conviver aqui e viver aqui, eu me sinto uma pessoa totalmente sozinha. Ninguém se importa comigo. Tanto faz se eu tô doente, tanto faz se eu tô mal. Então, eu precisei falar isso pra eles, pra eles lembrarem que eu também tinha uma vida no Brasil. Porque eles esquecem isso, sabe? Então, eu falei pra eles, mesmo eu tentando me adaptar o mais rápido possível e fazendo tudo certinho pra agradar vocês, ninguém nunca se importou comigo se eu tava bem, se eu não tava, se eu tava me adaptando. E assim, os anos foram se passando e ninguém quis saber como eu estava. Até hoje, nem vocês, nem o meu marido, ninguém nunca realmente se importou como eu estava, como estavam acontecendo as coisas na minha vida. Mas antes de ser mãe, de ser esposa, dona de casa, também sou mulher. Eu também preciso de atenção, também preciso de conversa, né? E eu não tenho. Então, eu sempre me senti muito sozinha aqui na Coreia. Passei por umas fases muito difíceis aqui. E agora eu não tô aguentando mais. Falei pra eles, agora eu não estou aguentando mais. Eu tô ficando doente, eu tô ficando muito mal com toda essa situação. Por isso que eu não participei da última reunião, eu precisava pensar. E agora eu tô vindo aqui conversar com vocês, pra que vocês me entendam. Vocês tentem me entender. Aí eu falei, eu já moro há muito tempo longe da minha família. Provavelmente eu vou morrer por aqui. A pessoa que poderia me dar atenção, me dar um apoio aqui na Coreia, não quer saber as coisas que se passam comigo. Então, eu quero que vocês saibam de tudo isso. E pronto, aí falei, 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 falei um monte de coisa pra eles. Gente, por incrível que pareça, eles me entenderam. Eu não pensei que eles fossem me entender tão bem. Mas eu acho que eu fui clara o suficiente com eles. E eles me entenderam. Até compartilharam algumas coisas deles comigo também. Meu sogro acabou me pedindo desculpa por tudo que eu passei. Por coisas que eles fizeram comigo, que eu citei indiretamente lá. Ele me pediu desculpa. Ele falou que se a filha dele também fosse pra outro país. Ele queria que ela fosse muito feliz. E tivesse muita atenção do marido e da família do marido. Que ela tivesse todo o apoio lá. E que ele sente muito que eu não tive essa atenção e esse apoio da parte deles. Ele até falou que não deve ter sido fácil pra mim ter passado por todo esse processo. Que ele sente muito. Enfim, eles me entenderam. Agora eu estou bem mais aliviada. Porque muitas coisas eles não sabiam. Foi muito bom eu ter falado isso pra eles. Porque agora eles sabem. Inclusive meu sogro falou, ah, eu jamais imaginei que essas coisas aconteceram. Que essas coisas acontecem. Então agora eles sabem de tudo. Eu estou me sentindo bem melhor agora. Eu tirei um peso enorme de dentro de mim. Porque, gente, não adianta esconder. Não adianta você guardar as coisas só pra você. Você tem que soltar. Você tem que falar. Eu guardei tanta coisa só pra mim durante tanto tempo. E eu acabei ficando doente. Mentalmente e emocionalmente. Sabe? Então, não guardem as coisas pra vocês. As coisas que acontecem. Solta. Sabe? Ah, mas eu não quero falar com a família. Tem que falar. Tem que falar, sabe? Não guarda as coisas só pra você. Você vai acabar ficando doente que nem eu fiquei. Não é fácil ficar guardando as coisas só pra você. Então, isso me fez bem. Nossa. Então, concluindo aqui o assunto. Não guardem as coisas pra vocês. Falem mesmo. Coloca pra fora. Sabe? Demonstra o que você está sentindo. Fala o que você está sentindo. O que está te fazendo mal. Porque isso, gente, faz um bem enorme. Não adianta guardar as coisas só pra você. E fingir que está tudo bem. Fala mesmo. E fala tudo. Sabe? Coloca tudo em pratos limpos com a família, com o seu marido, com a sua esposa. E, no final das contas, eu acho que foi muito bom ter falado com eles. Porque agora eles me entendem. Eles sabem as coisas que estão se passando. As coisas que se passaram comigo. Como eu penso. Porque era uma coisa também que eles não tinham interesse em saber. Era como eu penso as coisas, né? O meu ponto de vista das coisas. Então, agora eles sabem o meu ponto de vista. Eles sabem como eu penso. E eu acho que isso vai ajudar muito na nossa relação. Não quero ficar brigada com os meus sogros. Apesar de tudo. Eles são muito bons pros meus filhos. Eles são apaixonados pelos meninos. Fazem de tudo por eles. São a voz deles. E eu não quero ficar com clima com eles. E essa conversa que eu tive com eles foi fundamental pra ajudar na nossa relação familiar. Então, daqui pra frente, eu espero que as coisas mudem um pouco, né? Eu vou tentar também fazer com que mude um pouco, assim, com eles. E pra gente ficar numa boa, né? Ficar em harmonia, pelo menos com eles. E é isso. É isso que eu queria falar pra vocês. Esse foi o meu desabafo de hoje. Que se vocês estiverem guardando coisas igual eu tava guardando. Dá um passo pra trás. Pega um fôlego. Respira. E solta. Depois solta. Porque isso vai fazer bem. Como fez bem pra mim também. E através desse vídeo, eu espero que vocês também pensem em coisas que estão fazendo mal pra vocês. Que vocês estão guardando há muito tempo. E que vocês também consigam botar pra fora. E tentar resolver como eu tentei. E vamos ver, né? O que acontece daqui pra frente. Então, é isso, pessoal. Obrigada pelo carinho de vocês. Se assistiram o vídeo até aqui no final, não esqueçam o seu like. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Pó, pó. E aí E aí E aí E aí